Teler Itália, fêmea castanho geração 2018, uma filha do campeão do America Futur de Teler Cartel, sua mãe é a famosa Tacama Brian, reprodutora número 1 em corrida de todos os tempos no Brasil, por somas ganhas dos seus filhos, mãe de craques como Golias For Me, Fate For Me, Must Go Reason, Insulto Gold, entre outros. Amém.